Fala pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer a observação da chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul. Tem muitos perguntando como observar, para que lado deve olhar. Então eu venho aqui ensinar vocês como fazer isso. Estou usando aqui os pontos cardeais. O que são pontos cardeais? Norte, Sul, Leste e Oeste. Então, nesses pontos cardeais eu tenho uma referência para passar a vocês. Qual lado vai nascer a constelação de aquário? E qual ponto eu devo olhar para ver qual é o melhor horário para ver essa chuva de meteoros? A chuva de meteoros já está acontecendo há dias, mas hoje, dia 28 e amanhã, dia 29 de julho, é onde temos o maior pico desta chuva para você estar fazendo a observação. Bom, não esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam estar vendo este feito, né? Aprendendo um pouco mais com os vídeos que eu posto aqui. Bom, vamos lá. Mais ou menos, aqui é um sistema onde eu vou fazer simulação para vocês do nascimento, tá? Já estou do lado leste, mais ou menos no horário das 20 horas, né? A gente vai começar aí, vai começar o nascimento da constelação de aquário. Vamos fazer uma aceleração aqui para vocês, para ir um pouquinho mais rápido. Então, vamos lá. Nasceu ali a constelação de aquários, né? Então, aqui você pode ver que temos esses pontos brilhantes aqui, né? Que é onde ocorrem sempre as chuvas de meteoros, né? E a nossa aqui é a delta aquário do sul, que seria esta daqui, ó. Tá? Onde eu marquei com um pontinho aí e está brilhando. Bom, são mais ou menos 21 horas este horário. Ainda não é um horário bom, por estar muito no horizonte, né? E o horizonte, ele sempre tem um pouquinho de poluição, assim, nuvens, né? É uma densidade aí que atrapalha um pouco a observação, né? Mas a partir das 22 horas e 30 minutos, é o ponto melhor onde você pode conseguir fazer uma observação mais limpa, mais nítida aí. Eu vou, na hora que chegar nos 22 horas e 30 minutos, eu vou pausar. Muitas pessoas acham que olhar para o céu vai ver aquele monte de coisa caindo ao mesmo tempo. Não é assim, né? Então, eu vou explicar para você como que funciona a chuva e como você vai observar. Um pouquinho mais de 22 horas já está um horário bom para você observar. Vamos deixar aqui 22 horas e 16 minutos. Para que você observe, né? Que é observar a olho nu. O melhor local é uma cadeira confortável aí, que não canse o seu pescoço. Você sentar, olhar, olhar na direção onde o Sol nasce, né? Que é o lado leste ou no ocidente, conhecido como ocidente também. E ir em um ponto mais ou menos dessa altura. Aqui você vai ter uma estrela bem brilhante aqui à direita, né? Para você tomar um ponto de referência. Perto dessa estrela direita, você vai olhar mais ou menos um palmo da sua visão para o lado esquerdo. E você vai ver o ponto exato, mais ou menos aqui, da chuva Delta Aquária do Azul Sul. Correto? Muitos falaram, mas qual o melhor local para observar isso? Os melhores locais são sítios, chakras, locais escuros, longe da poluição da cidade, né? A cidade, vocês sabem que a poluição luminosa atrapalha a visualização do céu. Então, nesses locais assim como sítios, chakras, ou locais, estradas de terra, ou qualquer local que seja mais afastado da cidade, são os melhores locais para fazer observação. Ah, não tem como eu ver a cidade? Tem sim, mas na cidade você procura os pontos que tem menos poluição, né? Tem menos postes, como centros de cidades, assim, para fazer essa observação, tá? Você pode estar olhando nessa direção aí. Aí você pode usar binóculo. Cansa, tá? Ficar com binóculo ali olhando vai cansar você. O legal seria olhar, visualizar a olho nu, correto? E se você quiser fazer a gravação, né? Eu quero gravar isso aí, o que eu faço? Bom, precisa ter uma boa câmera. Pode ser até do celular, mas tem uma boa exposição. E deixar ali focado nessa direção, ali, por horas, né? Hoje, amanhã, é o pico, como eu falei, né? Dia 28 e 29 de julho agora. E é mais ou menos de 16 a 26 meteoros por hora. Então, esses meteoros vão estar aparecendo para você aí de 16 a 26 por hora. O que são meteoros? São efeitos luminosos, né? Quando aqueles detritos entram na atmosfera, entram em contato com a atmosfera, gerando aquele efeito luminoso conhecido como meteoro. Então, recebe-se nome aí, chuva de meteoros, deltas aquárias do sul, por estar na constelação de aquário, né? Fazer parte da constelação de aquário aí. E outra coisa, outro ponto importante que eu quero falar para vocês também é a parte do cometa Neurais, né? Que eu estou há dias aí tentando observar. Vou terminar esse vídeo que eu estou gravando aqui agora. Eu vou lá tentar fazer essa observação. Tenho até dia 31 para ver se eu consigo fazer essa gravação. Mas se eu não conseguir, paciência. Beleza? Bom, pessoal. Isso aqui é só um esclarecimento, mais ou menos, uma dúvida para muitos que têm aí de como observar isso aí. Mas você já tem um ponto de referência do céu, do solo com o céu e o melhor horário em diante para você visualizar, tá bom? Se alguém fizer registros aí, mande depois nas descrições. E não esqueça da rifa do telescópio. Quem quiser participar da rifa do telescópio, ainda dá tempo, ok? Abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho